Música O América tenta sair pro jogo. Gilson fez o lançamento buscando o Tchô. E a bola passou pelo Tchô e chegou aqui pro Vinícius Rez. Na frente com o Fernando Caranga. Conseguiu girar pra cima do Gilson. Caranga na frente com o Bruno aqui no Matheus Traffa. Música Música E o Caillon sai com a bola dominada aqui pela direita. Vai pra cima o Caillon na velocidade. A disputa de bola é dividida com o Vinícius Rez. Música Vinícius Rez, Lula, Thiago Carvalho na área. Cruzamento é pro Rez de cabeça. Na trave. Voltou. Tira Luiz Otávio. Música 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 Aí deu certo e ainda sobrou no Coutinho, hein? Bola com o Laércio. Fez a proteção, Laércio. Tentou forçar a passagem por ali. Fica com a sobra o Vinícius Rez. Pedrinho. Música Fica com a sobra o Vinícius Rez. Música Olha o Cafu, girou e largou o Piauí no chão. Cafu, boa jogada, cruzamento, travou o Vinícius Rez. Música 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 Donizete, vai recuando, boa, esse aí o Vinícius Rez, Marinho Donizete, toca a bola forte no fundo para o Marcelinho, vai com ele o Marinho, Marcelinho ganha por baixo, cobertura do Vinícius Rez. Marinho Donizete entregando com Vinícius Rez, boa abertura pelo lado esquerdo, chega bem o Alexandre, o time do Goal Sport pode fazer o seu primeiro gol, toque de cabeça e a bola pela linha de fundo, limpou bem a jogada, Vinícius se apresentou para o jogo, recebeu a bola, encarou a marcação, devolveu para o Marinho, bateu para o gol e a bola foi para a linha de fundo. Pedro Cardão recupera, vai tentar ligar o contra-ataque na velocidade, Vinícius Rez aparece, faz o corte, Malaquias recupera, deixa no Vinícius de novo. Pedro Cardão recupera, vai ter a bola, 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 vai ter, vai ter a bola, 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 vai ter Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vinícius Rez faz o domínio Escora com o Marinho do Alizete Marcão Devolução para o Vinícius Rez Caminha Rez Divide Leva a bola ao Vinícius Rez Lindo lance individual Tocou no mês Jean Kleber Se perdeu Vinícius Rez Bateu de pé esquerdo Bola nele Vinícius Rez Apresenta pela esquerda Olha o cruzamento Para a grande área Bola para o Bruno Aqui no São aí o goleiro Rodrigo Ramos Aí a tentativa do Vinícius Rez Tiago Feldre no cruzamento Apareceu lá para cortar o Vinícius Rez Fica por ela Marinho Marinho Donizete tocou Tiago Carvalho Olha Completou bonito ali O Vinícius Rez Continua caído Marinho Leleu Jogou na área Tiago Carvalho Afastou Completou Vinícius Rez Esperação do Juninho Esputou lance com o Piauí Vinícius dá uma bicicleta ali Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí